Ahá! Todo mundo curioso de novo, né? O que eu vou fazer, né? Gente, uma amiga minha foi lá na feira e me mostrou uma coisa muito legal. Eu já conhecia, mas eu não sabia como é que era feito, né? Então eu vou fazer pra vocês o passo a passo. Olha, vocês estão se perguntando o que é isso? O que é isso, Cláudia? Isso aqui é uma carteira mágica. Ó, você pega uma nota, coloca aqui, ó, ó, ó. Fechou, ó, e abriu. Viu? Carteirinha mágica. A gente não precisa ficar abrindo carteira na rua. É só pegar isso aqui, ó, colocar o dinheiro aqui assim, fechar e pronto, ó, ela já tá presa. Vou ensinar vocês a fazerem essa carteirinha mágica aqui. Ó, é R$2,00, tá? Não sei não, tá? Tô pobre. Não tem isso aí pra botar aqui, não. Então tem que ser de R$2,00 mesmo, ó. Vou ensinar a fazer desse tamanho. Depois eu vou fazer uma maiorzinha pra caber a nota inteira. Quer aprender como é que faz a carteirinha mágica? Então, vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. Ateliê. Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. O material. Quatro pedaços de papel cartão. Cartolina vai ser muito fraquinho, tá? Vocês podem fazer com caixinha de leite. Quatro pedaços de 7,5 por 10,5. Tá? Quatro pedaços de 13 por 10. Que é o tecido que você vai escolher pra ser a capinha, ó. A capinha da sua carteirinha mágica, tá? Fita. Essa fita aqui é a número 5. Então, eu vou usar a preta, né? Pra combinar tudo. E cola de silicone. Vocês podem usar a cola pano também. A cola quente, eu não sei porque normalmente ela... Eu acho que a cola quente não vai dar muito certo, não. Tá? É isso aí, turma. Vocês vão ficar livres da minha máquina hoje. Hoje vai ser só esse material aqui. Olha que alegria de vocês. Nada de máquina no ouvido. Então, vamos lá. No papelzinho, tá? Na cartulina, nazinha, tá? Vocês vão marcar da parte menor pra dentro, 1,5. Tá? Tanto de um lado quanto do outro, tá? 1,5 pra cá, 1,5 pra cá. Você vai fazer isso em duas bandas. Tá? Duas partezinhas. Essas duas aqui você reserva por enquanto. O que nós vamos começar aqui? O que nós temos que fazer? Primeiro, encapar. Vamos encapar aqui... Essa parte. E encapar aqui essa parte. Não precisa ensinar como é que encapa, né, gente? Vocês sabem, né? É só meter cola. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever. É, 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 é. Tocar o meu sininho. Pra vocês receberem todas as notificações. Senão vocês não ficam sabendo quando foi que eu postei. Certo? Essa cola não quer sair, não, ó. Tá de greve comigo. Eita! Ó. Tá aqui bem no meinho. Se a gente vai fazer uma borda pra cá, é uma borda pra cá. Ó. Colado. Aqui no cantinho, gente... Vocês dão um piquezinho pra poder fazer a bordinha aqui, tá? E aí, vocês botam aqui pra dentro, ó. Colar aqui. Turma, faz isso. Encapa as quatro. Que aí vocês já ficam livres enquanto isso tá secando. Eu vou encapar as quatro e já volto. A fita, gente. Ó. Vamos cortar quatro fitas de 15 centímetros. Já encapei, ó. Já encapei. Vamos emparelhar ela aqui. E vamos fazer o seguinte. Ó. Coloca a lazinha assim, ó. Beirando aqui, ó. A margenzinha aqui, ó. Fita, ó. Beirando a margenzinha aqui. E essa aqui, beirando aqui de baixo. Pega essa zinha aqui e coloca aqui em cima. Com a linha com linha, ó. Linha com linha. Tá vendo? Ó. O que você vai fazer? Você vai colar aqui e vai colar aqui. Ó. Mede aqui direitinho pra ver se aqui ficou mais ou menos a mesma distância. Se não ficou, você puxa um pouquinho. Não que isso vai influenciar. Não vai influenciar em nada não, tá, gente? Mas vai ficar bonitinho. Ó. Agora vamos colar aqui, ó. Só a colinha aqui. Ó. E colar essa fitinha aqui. Gente, se essa fitinha ali, ó, tá, 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 tá puxando o fio, ó. Com o isqueiro, ó. Dá uma seladinha nela. Pra ela não puxar o fiozinho. E você poder trabalhar sem problema. Só que se puxar o fio... Você vai ficar procurando o fio até o Natal do ano que vem. Ó. Pronto. Aqui a mesma coisa. Deixa secar, tá, gente? Se você não estiver trabalhando com a cola quente, você deixa secar, porque isso tem que estar bem presinho. Porque a gente tem que fazer uma forcinha pra ele ficar bem esticadinho. Aí, gente. Ó. Agora você vai fazer o quê? Passar cola aqui também. E aqui. E puxar a fitinha aqui, ó. Pra ela ficar direitinha. Ó. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Ó. Beirando aqui, ó. Aqui, ó. Mesma coisa aqui. Aqui no meio, gente, tem que sobrar um espacinho, mas não é um espaço muito grande não, tá? Pra ele poder fazer assim, essa dobra. Tá? Ó. Mesma coisa aqui. Deixar secar pra você poder trabalhar direitinho. A vantagem da cola quente é essa, né? Botou, colou. Ó. Tem que ficar bem esticadinho, bem presinho. Espera secar. Bem, turma. Vamos lá. Já aprendemos essa parte aqui, né? Ó. Bonitinho. Agora nós temos que fazer essa parte aqui, ó. O X. Como é que nós vamos fazer? Ó. Nós vamos passar aqui pra cá, ó. Vamos prender essa ponta aqui nessa. Pega essa parte e bota pra cá, assim, ó. Porque nós vamos pegar a fita aqui, ó. Embaixo. Vamos prender aqui. Ó. Ela tocando bem ali na beirinha da linha. Ó. Bem na beirinha da linha. Puxando ela pra cá. Ó. Vamos fazer isso com essa outra aqui também. Ó. Passa ela pra baixo. Ó. As duas aqui embaixo. Essa aqui. Nós vamos prender aqui. Ó. Nessa parte aqui, sempre inclinado. Ó. Parte aqui. Puxar ela aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Ó como é que ficou. Ó. Agora, essas duas partezinhas aqui que sobraram. Você puxa ele pra dentro aqui. Vem com essa outra parte aqui, ó. Emparele aqui. Ó. E você vai fazer a mesma coisa. Só que em vez de colar pra lá, você vai colar pra cá, ó. Ó. Com a pontinha na pontinha, ó. Ó. Então, vamos lá. Colar aqui e aqui. Ó. Tá vendo? Aqui retinho. E aqui cruzadinho. Igual aqui, ó. Tem que ficar retinho aqui, gente. Se não tiver, acerta aqui, ó. Tem que ficar bem esticadinho. Porque essas duas partes aqui vai ser o acabamento, ó. Vocês vão colar essa parte aqui. Essa parte aqui, ó. Por isso aqui no meio tem que ter um espacinho pra poder dobrar, ó. Se não sobrou, dá um espacinho, ó. Pra ela poder fechar, ó. Tá? Então, é só colar aqui agora. Então, a carteirinha mágica. Né? Está pronta. Cadê ela? Cadê ela, Claudinha? Cadê a carteirinha? Tá aqui. Ó. Tá vendo? Quem quiser fazer essa beiradinha aqui, ó. Redondinha. Faz essa beiradinha aqui redondinha. Aí vai pro gosto de cada um. Eu fiz quadradinha mesmo, tá? Então, vou botar a nota inteira. Ó. 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 Legal, né? Baneiro, né? O povo não tem que inventar. Vou fazer o quê, né? O povo inventa, eu copio. Melhor eu explico pra tu. Então, é isso aí, ó. Carteirinha mágica. Pra você fazer e dar de presente agora no Natal, gente. Olha só, lembrando assim, é barata. Feita com... Isso aqui deve ter custado aqui um real, um real e pouco. Se custou. Você pode fazer várias cores. Pode até personalizar, botar o nomezinho da pessoa aqui. Um presentinho baratinho e super útil pra você ter na bolsa. Tá certo? Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!